Em qualquer lugar, percebi que não importa onde eu vá É como se você tivesse comigo, me fazendo sorrir sem motivo Aliás, sabe que eu não sou aquela pessoa que você tava pensando Por causa do meu passado, e tem mais Geralmente esse povo aumenta, sempre alimenta todas as fofocas e boato Mas enfim, que tal a gente exerce